O TV Pontualmente 14 horas da segunda-feira dia 9 de outubro de 2017 começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta que a gente trabalha também como terapia ortobiomolecular, terapia quântica, terapia frequencial e etc. A gente sabe, tem discutido aqui no nosso programa, que um dos principais problemas para a geração de doenças, patologias, inclusive sérias, inclusive as crônicas, até como Alzheimer, manorexia, insônia, câncer e outras, são também por conta de contaminação de metais tóxicos. E acredite se quiser, em pleno ano de 2017, da era vulgar de 2017, ainda há dentistas que defendem o amálgama de mercúrio como uma boa solução para tratamento dentário. E os amálgama de mercúrio, como a gente sabe, é um metal tóxico e pode gerar vários problemas de saúde, como eu disse, anorexia, insônia, ansiedade, problemas de memória, alergia, resistência a antibióticos, doenças no sistema cardiovascular e também no sistema nervoso central, ocasionar tremores, problemas respiratórios, problemas psicológicos, sem falar nas glândulas endócrinas, sobretudo na suprarenal e também na tireoide. E também contaminando o cérebro, também pode ocasionar um Alzheimer. E esse mercúrio na boca, ele vai realmente tendo problemas neurológicos bastante importantes. Nós vamos tratar deste assunto hoje, do programa Saludes, falando desta questão do amálgama de mercúrio e o que se deve fazer para remover estes amálgamas de uma maneira segura e substituir por outros menos tóxicos. Isso tudo faz parte da nossa política, do nosso programa Saludes, que vive, vive. E a vida do programa Saludes é estar sempre em ressonância com a própria vida. Saludes, que vive. Estamos ao vivo pelo site da www.alltv.com.br E vai saber, né? Cada dia o Xerec coloca o meu programa numa página. Ele acha que está sempre numa página só. Não é na mesma página. O Xerec está puxando sempre o meu tapete aqui. Ele me deixa com a brocha lá no vigésimo andar e tira a escada. Então, por isso que eu já não faço mais chamada. Hoje está na página JC Baldan, João Carlos Baldan, cupuntura e terapia orto-biomolecular. Nós estamos ao vivo pela nossa página do Facebook. Tivemos um problema hoje e não conseguimos, infelizmente, fazer aquela live. Aquela live que a gente faz sempre brincando um pouquinho, fazer um pouco de humorismo até, para quebrar um pouco o gelo, para tratar dos temas dos nossos programas. Muito bem, ele é filho de dentistas. Desde cedo começou a participar, tanto da vida clínica com os pais, como também quanto aos congressos odontológicos. Ele é graduado em odontologia pela Universidade de Santo Amaro, a UNISA, em 1993. Especialista em prótese dentária e reabilitação oral pela Universidade de São Paulo, a UNICID. Especialista em orto-biomolecular e biofísica em 2017. Aliás, foi quando nós nos conhecemos. Fizemos esse curso de especialização juntos. Doutor Rodrigo Fentzink apresentou trabalhos e palestras em congressos internacionais na Itália, na Áustria, Malta, República Tcheca, Alemanha, Suécia, Cuba, Polônia e Madrid. Estagiou em diversas clínicas e universidades nos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Alemanha. Trabalha com reabilitação oral, em plantas e próteses estéticas, odontologia sistêmica integrativa, sempre com uma visão global. Recentemente, o doutor Rodrigo está nos Estados Unidos fazendo uma palestra sobre a questão da remoção segura dos amálgamas de mercúrio. Antes de a gente falar da remoção, primeiro vamos falar de como é que é esse tipo de restauração de cáries e problemas dentários. Muito boa tarde, doutor Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui, apesar... Grande prazer, meu. Apesar das chubas e trovoadas, né? Mas, enfim, seja muito bem-vindo. Então, para mim é uma grande honra. Na verdade, o Baldan foi meu colega e, aliás, eram os melhores alunos da sala. Menor que eu estou. Por isso, eu estou muito honrado em estar aqui com você. É, a gente tem um pouco de experiência. Xerec, a gente tem um pouco de experiência por causa da... Além da formação em acupuntura, da pós-graduação em acupuntura, em psicopatologia e etc., Outros cursos de pós-graduação. A gente entrevista sempre bons profissionais como você, doutor Rodrigo. E a gente acaba levando para a nossa prática clínica os conhecimentos que a gente aprende aqui durante o nosso programa. Nós já são quase nove anos que estamos no ar. Tem mais de 34 mil seguidores no canal, 4 mil no Inoutro. Então, tem quase 3 milhões de acessos no nosso canal. Então, realmente, é uma honra para nós. Inclusive, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. O pessoal brinca, né? Fala assim, ah, eu quero ser entrevistado no Salud. Você fala, não, porque tem que ter categoria, né? Tem que ter pedigree, não é bem assim, né? É só minha honra estar aqui. Para começar, doutor Rodrigo, eu gostaria que você explicasse para os internautas quando é que surgiu o amálgama de mercúrio, quais são as suas especificidades. Eu sei que há coisas positivas, eu já vi palestras suas. Então, eu gostaria de um pouco da história do amálgama de mercúrio. O amálgama, na verdade, ele é composto por 50% mercúrio e depois os outros 50% são compostos por zinco, prata, cobre. E isso vai depender da liga, né? Para ter melhores características. Então, o amálgama, ele é colocado há mais de 200 anos como agente restaurador. E ele realmente, do ponto de vista odontológico, ele, se não for o melhor material, é um dos melhores materiais. Ele dura bastante. Ele não perde a dimensão vertical. Os pontos de contato, eles são extremamente fortes, porque a gente compacta ele, né? De forma que ele fica bem apertado. Então, do ponto de vista odontológico, realmente, ele é muito bom. E eu mesmo já fui um dos maiores defensores do amálgama. E, inclusive, o que fez me mudar a minha visão foi exatamente durante a pós. Um professor nosso, o professor Braguini, ele começou a mostrar dentro da aula dele várias referências. E eu fui um dos, levantei a mão e falei, peraí, mas o amálgama é muito bom. E ele falou, é mesmo, então vamos ver. E começou a mostrar uma série de literatura, de trabalhos, de referências. Inclusive, apresentou para a gente a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Que eu fui pesquisar mais profundamente. E, realmente, encontrei, assim, uma biblioteca com mais de mil artigos condenando o amálgama. Só uma rápida curiosidade. Depois, não, fica à vontade. Em 95, 96, o meu tio teve, meu tio Antônio, ele teve a recomendação da remoção dos amálgamas, né? Por um médico órtimo molecular. E toda a família, que em casa, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, minha tia, minha prima, minha bisavó. Todos os dentistas? Todos os dentistas. Minhas bisavó foi prática, né? História do DNA? Pois é. Eu não sei se foi DNA ou se foi um vírus que na chupeda já contaminou todo mundo. Mas eu sei que em casa não escapou ninguém. Provavelmente, pelo amor e carinho que a gente viu, tanto meu pai, minha mãe, minha tia, com muita dedicação. Mas o fato é que quando o médico recomendou a remoção, eu fui primeiro a ir para a USP, para procurar. Falei, mas por quê? O que será? E aí, não encontrei nada conclusivo. Eu falei, bom, meu tio falou, bom, já que não tem, não vou me tirar. Mas agora, depois da pós, depois de ir mais profundamente nessa biblioteca, onde eu finalmente encontrei os artigos, realmente, do ponto de vista sistêmico, o amálgama dental, ele é um veneno para a gente. E aí, a restauração de amálgama, a gente precisa ver com muito amor e carinho, porque de um ponto ela é muito boa e do outro ponto ela é extremamente tóxica para a gente a longo termo, né? É, essa questão, doutor Rodrigo, a gente sabe que o mercúrio é um dos principais metais tóxicos, né? O pessoal antigamente falava metal pesado, o alumínio não é metal pesado. Então, a gente utiliza o termo metal tóxico e o mercúrio, além dele ser um elemento tóxico, apenas ele, ele se liga, né? Com o mercúrio e plumbio, o mercúrio e chombo, ele faz amálgamas dentro do organismo criando problemas neurológicos, doenças sérias, que vai com o tempo desencadear. E aparece depois um câncer muito complicado, como foi a gente que falou no programa passado sobre a morte do Marcelo Rezende, um câncer de pâncreas absolutamente agressivo, e tem dois meses de prognóstico de vida, independente do tratamento que a gente possa querer fazer. Então, obviamente, que a gente tem que tomar várias atitudes preventivas, e uma delas é retirar o amálgama de mercúrio, porque ele fica, ainda que na boca, durante a mastigação, com o calor, ele fica liberando esse produto para o organismo, doutor Rodrigo. Na verdade, o mercúrio é um metal líquido, né? E ele é extremamente volátil, ele começa a evaporar a menos 38 graus. Então, a cada 10 graus, ele dobra a sua taxa de evaporação. Então, quando a gente toma um cafezinho, é impressionante a quantidade de mercúrio que ele acaba exalando. Quer dizer, exalando não é por causa do café, mas sim por conta da amálgama de mercúrio que está na boca. Exatamente. E o mercúrio, ele começa a evaporar e a gente começa a respirar e absorver aquilo pelos tecidos. E como você falou, o mercúrio, ele vai se ligar também a outros metais, né? E ele vai impedir também a correta absorção de óleos e alimentos que são extremamente saudáveis para a nossa saúde. Então, a gente precisa realmente analisar, não é de uma hora para outra que aparecem. Eu costumo dizer, viu, bom tempo, que as intoxicações por mercúrio, né? De uma forma geral, pelos metais tóxicos, ele acaba sendo um copo. É como se fosse um copo que devagarzinho vai sendo completo, né? Então, não são só o mercúrio que vem das restaurações de amálgama, mas você tem também o metilmercúrio que está na atmosfera, que principalmente quando cai das chuvas. Então, o metilmercúrio, ele vem das erupções vulcânicas, ele vem também, quando queimam o carvão mineral, né? Para obter energia, é liberado na atmosfera, então cai em forma de chuva e acaba contaminando os lagos, os rios, os mares. E os peixes acabam comendo. Se não contaminar, a gente vai comer o peixe também? A gente, daí um peixe come o outro, o outro peixinho come o outro e vai aumentando a concentração de mercúrio. Em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Então, essa é uma das formas, né? Não só os peixes, mas também as comidas, os frutos do mar. Daí a gente tem também o etilmercúrio. O etilmercúrio, ele é utilizado na forma timerosol, que é um conservador das vacinas. Sim. Então, quando a gente toma a vacina, toma uma dose também do etilmercúrio, que também vai contaminando mais ainda. Porém, a gente tem um buraquinho aqui, ó, no copo, que ele pode ser maior ou menor, que vai liberando isso aqui. Porém, a gente acho que vai falar mais pra frente, né? É, referente a isso. Esse buraquinho, são vários fatores que podem contribuir pra que esse copo não fique cheio. Porque quando começa a ficar cheio, esse copo, ele acaba causando uma série de sinais, sintomas e doenças. Você quer começar a passar o teu PowerPoint, não? Podemos. Então, coloca meu computador no ar, por gentileza. Muito bem, esse aí, então, é a primeira apresentação do doutor Rodrigo, sobre as participações, inclusive, nos congressos internacionais, os contatos, etc. Aqui foi quando você esteve, agora, recentemente, agora... Na verdade, foi uma aula que eu dei em Madri, sobre essa emoção segura do amálgama e intoxicação. Em Madri. Em Madri, isso. E depois eu estive nos Estados Unidos, no encontro da International Academy of All Medicine and Toxicology. Aí, em Madri, foi excepcional estar com professores do mundo inteiro... Que é essa foto de baixo aqui. Isso, e estar discutindo esse assunto, né, com visões diferentes e poder colocar essa nossa nova visão sobre a intoxicação, que tem uma... É super polêmico esse assunto, mesmo com os dentistas e, às vezes, até... Intercala aqui, eu vou cheirar aqui isso. Com dentistas da própria família, né, ao mostrar essa nova visão, essa visão sistêmica, é muito, vamos dizer assim, trabalhosa, né? A gente tem que... O amálgama, realmente, ele é um excelente material do ponto de vista odontológico. Do ponto de vista sistêmico... Péssimo. É péssimo. Então, a gente tem que começar a trocar paradigmas, começar a pensar de uma forma diferente, que não é odontológico, mas sim como um todo. Isso é o que eu chamo a atenção, doutor Rodrigo, e assim, a gente sabe que... Eu fiz chamada no Facebook, deu mais de quase 40 compartilhamentos, se não mais, sobre isso, inclusive. Quer dizer, nós estamos em 2017, outro dia eu liguei para um médico homeopata, falei, olha, tem um trabalho de restauração de amálgama segura. Ele falou, nossa, mas se usa isso ainda? Ele tomou um susto. E eu falei para ele, não, não só se usa como defensores de muito peso aí no mercado. Para você ter uma ideia, eu estive recentemente num congresso de medicina, de nutrologia, e eu vi, com esses olhos e com esses ouvidos, o professor do Hospital das Clínicas, professor doutor, falando que para combater a osteoporose deve-se tomar leite. Eu me senti nos anos 30, porque o leite, o cálcio do leite não é absorvido pelo organismo humano. O leite é um produto para alimentar um bezerro de 300 quilos, e eu estou bastante distante desse tipo de animal, eu imagino, né? As pessoas estão distantes desse bezerro de 300 quilos. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda vê dentro da academia essas posições um tanto quanto retrógradas. Na odontologia, nas faculdades ainda se defende as amálgamas de mercura. Olha, Baldan, eu estive entrevistando uma estagiária, e na faculdade eles ainda têm ensinado a colocação de amálgama, em algumas faculdades, tá? Não sei quais, mas ainda tem essa visão de ensinar a colocação. E, infelizmente, da mesma forma que acontece na medicina, também acontece na odontologia. E eu acho que é tudo questão de informação, né? E eu também fui um dos grandes defensores do amálgama, como na nossa aula com o professor Braguini. Com o professor Braguini, eu realmente fui o cara que levantou a bandeira e falou, não, mas peraí, mas é tudo questão, na minha opinião, de informação. Eu fui lá, fui procurar a International Academy of Medicine and Toxicology. Tive a grande oportunidade de fazer a certificação da remoção segura de amálgama, né? Por essa academia. E aí eu fui obrigado a estudar, fui obrigado a pesquisar os artigos, fui obrigado a assistir uma série de filmes. E aí eu pude realmente constatar, e eu realmente acredito que o mercúrio, ele faz mal para a nossa saúde. E é por isso que eu tive... Estamos aqui para poder, de repente, levar um pouco de informação daquilo que eu pude participar. Eu tive informações dessa retirada segura do amálgama com o doutor Edson, no quanto eu fiz a curso de terapia neural, já faz um ano. O doutor Edson, me foge o sobrenome dele agora, você lembra ou não? De Curitiba. De Curitiba. Eu conheço por nome. É, me foge o sobrenome dele agora. Ficou um grande colega, um grande amigo, nós fizemos um curso de terapia neural juntos. E foi um curso extenso, de quatro finais, de quatro encontros, de quatro dias cada um, de um ensino e treinamento muito intenso. No fim, nos tornamos amigos. Mas agora, aqui em São Paulo, você é o primeiro a ser certificado pela entidade internacional, é isso? É, por essa associação, no Brasil tem dois, por enquanto, que sou eu e a doutora Marta, que faz sol no Rio de Janeiro. Temos o Edson, que ele é associado, mas eu acredito que ele ainda não tirou o certificado. Mas acredito que esse movimento vai cada vez mais aumentando e os dentistas vão sentindo cada vez mais a necessidade. Existe, doutor Rodrigo, a necessidade em casos especiais que o mercúrio é absolutamente indispensável ou hoje ele pode ser trocado por qualquer tipo de outro produto? Não, o mercúrio ele já é completamente dispensável. Aliás, tem o tratado de Minamata, né, que o NEP, eles chegaram a um acordo para diminuição, vamos ter um evento super importante agora no Rio de Janeiro, agora em novembro, exatamente para estar conversando e chamando todas as autoridades, vem um dos maiores, uma das maiores referências sobre as restaurações de amálgama e a sua remoção segura, que nos Estados Unidos é a nossa International Academy, né, e ele vem para conversar com as autoridades brasileiras, no Rio de Janeiro, exatamente para que a gente possa aumentar a nossa infraestrutura. Quando a gente fala da remoção segura, né, do amálgama, é importante a gente pensar que tem que ser segura para o paciente, tem que ser segura para a equipe, para o dentista e tem que ser segura para o meio ambiente, porque do meio ambiente ele volta para os rios, ele volta para os mares, né, e os peixes acabam comendo e volta para a gente, então tem que ser segura para todo mundo. Claro, com certeza. E sem contar também na possibilidade desse Mercúrio se juntar no nosso organismo, principalmente com o chumbo, em cidades, grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que tem um nível de contaminação da atmosfera por conta dos veículos de muito chumbo. Eu quero agradecer aqui a Rosângela Merlo e o Carlos Piquelet Corrêa, que estão assistindo o programa, Carlos Piquelet, desculpe, eu não sei como dizer o seu nome, parabéns pelo programa, de Caxias do Sul, a Gracinha Picança, boa tarde, de Manaus, Gracinha. Vocês fizeram comentários, tenho dois compartilhamentos, tem, algumas pessoas estão assistindo, então eu agradeço, vocês podem encaminhar perguntas, sugestões ou críticas pela página João Carlos Baldan, acupuntura e terapia orto-biomolecular, tá? Nesta página do Facebook. Doutor Rodrigo, então vamos, sabendo hoje que o amálgama é absolutamente dispensável, a gente pode voltar para a sua apresentação aqui, não? Podemos. Podemos. Jerec, por gentileza, coloque o nosso computador no ar, restaurações de amálgama, você já comentou no início do programa, que são prateadas, compostos de 50% mercúrio elementar, e 50% dessa linha de prata, cobre, estanho e zinco, e aí estão as figuras do amálgama aqui embaixo, se você tem isso na sua boca. São conhecidas como restaurações de pratinha, né? De pratinha. Mas que na verdade deveriam ser restaurações de mercúrio, porque são 50% de mercúrio, já é o suficiente. É mais do que de prata. Bom, aqui tem uma citação da Organização Mundial da Saúde, que eu peço para você resumir, porque é muito texto para ler no ar aqui, doutor Rodrigo. Na verdade, está dizendo que são efeitos super nocivos ao sistema nervoso, né? Digestivo, respiratório, imunológico, problemas aos rins, e podem causar problemas aos pulmões também. E aqui fala tremores, visão, audição prejudicada, paralisia, insônia, instabilidade emocional, olha só. Pô, Dan, você sabe que tem 250 sinais, sintomas e doenças referenciados na literatura. Então, são muita coisa, né? Talvez não atuem diretamente nesses problemas de saúde, mas porém eles podem agravar e podem ser a última gota d'água, com certeza. GEDEC, nós conseguimos usar o filme sobre a palestra, ou não? Não. Não? Nem por aqui eu consigo passar porque não tem áudio, é isso? Não. Muito bem, voltamos ao nosso computador então no ar, vamos colocar então, explicando o que é o mercúrio. Metal pesado, número atômico 80, peso atômico 200, olha só. Metal líquido, ele vaporiza menos 38 graus. E aí é incolor, inodório e insípido, ou seja, não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Vaporiza temperaturas acima de 38 graus, o que não é muito, né doutor, em relação aos alimentos, café. É menos 38 graus. Ah, menos 38. É menos 38. É bem volátil. Bem volátil. Então você imagina quando você toma um café quente, ou mesmo quando você come ou faz um regimento, ou mesmo quando escova, existe uma liberação ainda maior. É uma pena que não dá para mostrar, mas tem um na internet chamado, um filme chamado Smoke Teeth, né? Esse filme, ele mostra exatamente a quantidade de mercúrio que continua saindo do dente mesmo após anos, né? Se não me engano tem um slide aí que vai mostrar, se quiser passar para... É um slide que pegaram uma restauração e fizeram um corte e mostraram que, mesmo depois de bem polido, ele continua ainda com o mergulho evaporando. Eu não achei qualquer slide, você sabe me dizer, doutor? É. Hipótese, fatos essenciais, compostos, não achei. Mas é, volta um. Esse aí. Então pode colocar esse aqui no ar, por exemplo, Jesus, no Xeréque. Então. Mercúrio é liberado das restaurações. Esse é um trabalho, né? E poliram a restauração de amálgama e fizeram um corte. E dá para a gente ver ali que, apesar de ser uma... Isso, exatamente. Isso aí é o mercúrio que está aí para ser evaporado. Essas bolinhas aparentemente pretas aí no seu monitor. Exatamente. Esse é o mercúrio. Então uma parte da liga, ela fica estável. Isso depois da retirada, né? É. Na verdade, depois de ser polido, etc. É que nesse filme dá para mostrar bem que continua... Sim. Continua a liberação do mercúrio, mesmo vários anos depois. Pode voltar aqui, Xeréque. Xeréque, você tem amálgamas de mercúrio? Boa pergunta. Não vou mostrar a sua boca aqui agora, não. Porque você está cuidando das nossas... Mas o doutor Rodrigo me dá depois de dar uma olhada na boca do meu, né? Qualquer coisa tem uns alicates no carro ali. É, eu trouxe também uma picareta. Picareta, alicate, qualquer coisa. O problema é se amarrar o Xeréque, porque ele é meio bravão, né? Você sabe que o Xeréque é bem conhecido nos cursos que eu vou. O doutor Jean Marque, de microbiota, eu entrei e as pessoas, ó, e o Xeréque? Vamos lá, então, voltando para o nosso computador. Dois compostos de mercúrio, o metilmercúrio e o mercúrio etílico, que você estava falando, né? Exatamente. Tanto das erupções vulcânicas, né? Assim como também das indústrias que produzem energia térmica. Sobe para a atmosfera e aí eles acabam caindo com a chuva e acabam contaminando. Daí existe o processo de metilação, que são as bactérias que vão acabar transformando essa fórmula de mercúrio alimentar em metilmercúrio. Daí eles são comidos pelos peixinhos e os peixinhos são comidos pelos peixes maiores. Quando chega... Isso vai acumulando, né? Vai acumulando, vai acumulando a concentração. Quando chega, por exemplo, no atum, né? Que é um peixe maior, ele está com uma concentração maior. Importante. Tudo bem, como eu falei, a história do copo. São coisas que vão aumentando. E tem outros fatores que podem ir piorando. Por exemplo, um paciente meu, que ele está com um problema sério agora de demência, né? Galopante. E na anamnese constatei que o hobby dele era mexer com componentes elétricos. E mexer com as soldas mesmo. Então, o tipo de hobby, o tipo de trabalho são fatores super importantes. Por que que eu, de repente, brinquei com o mercúrio? Você brincou com o mercúrio quando eu era criança? Não. Com aquela bolinha do... Então, eu cheguei a brincar. Brinquei. Brinquei. Por que que, de repente, a gente não está contaminado e com também problema sério de saúde? É o que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Porque que algumas pessoas têm um problema mais sério e outras, de repente, não têm. Vamos lá, vamos colocar nosso... Ou não têm ainda, né? Colocar nosso computador no ar, por favor, Shereck. Fatores essenciais sobre a exposição ao mercúrio. Primeiro, mercúrio é uma neurotoxina e qualquer exposição é perigosa. Olha só essa afirmação. Neurotoxina e qualquer exposição é perigosa. Efeitos tóxicos na exposição variam de acordo com o indivíduo. Uma ou uma combinação de sintomas pode estar presente e mudar ao longo do tempo. Fatores coexistentes influenciam a relação, a reação personalizada. Pode levar até muitos anos para que os sintomas se manifestem. É aquela história do copo que eu te falei, né? Com você, doutor, o que acontece com 80% do vapor? Então, o... O mercúrio se liga a uma enzima, tá? Dentro das células e fora das células. Mas, principalmente, ele vai naquele sítio da enzima, o do aminoácido, que tem o grupo de enxofre. E ele impede que aconteçam as reações necessárias, as reações importantes para que a gente tenha a homeostase, né? Que a gente tenha a nossa saúde. Então, ele tem uma afinidade, assim, enorme por esses grupos de enxofre. E quando ele interrompe essa enzima, a gente começa a ter, devagarzinho, uma série de consequências. Então, é muito importante que a gente preste muita atenção. E outra coisa que também acaba contaminando a gente, são os acidentes, né? Com termômetros, que estão agora atirando, mas o termômetro tem mercúrio, as lâmpadas frias tem mercúrio. Então, ainda são utilizadas, mas estão cada vez mais diminuindo. A gente falou sobre as atividades de trabalho, os garimpeiros, eles são extremamente intoxicados para o mercúrio, né? E sofrem muito, porque aquele mercúrio que é colocado, e mesmo quando eles vão queimar o ouro para liberar do mercúrio, eles se intoxicam muito. Então, tem um problema sério isso de doenças, principalmente nessas regiões, né? Inclusive, neurológico, né? Principalmente neurológicos. Voltando ao computador, como é que a gente volta? Então, a gente trabalha com a frequência, né? Com inversões de frequência para ocorrer a desintoxicação. E isso é uma novidade, porque um dentista trabalhando com isso, eu, um terapeuta, faço isso. Mas o dentista também fazer isso é uma coisa absolutamente maravilhosa. Gostaria que você explicasse essa ação da Detox. Na verdade, nós temos frequências, e essas frequências, elas podem produzir ondas, né? Na verdade, elas são ondas. E essas ondas, elas podem ser iguais, acabar somando, ou elas podem ser invertidas e acabar neutralizando. Então, a gente trabalha com uma hipótese da ação, dessa desintoxicação, através de frequenciais, que uma onda invertida vai acabar neutralizando e vai acabar liberando o mercúrio. Que é esse exemplo do cérebro aqui, né? Essa azul, mas a mão invertida, ela acaba neutralizando aqui. Só para esclarecer um pouquinho, o mercúrio, ele tem uma afinidade a nível de elétrons, né? Muito grande. Então, os elétrons, eles vão e fazem ligações covalentes com esses sítios de enxofre da enzima. Quando a gente aplica os frequenciais, ele vai e acaba liberando o mercúrio, e aí ele fica solto. Daí, então, a gente suplementa na alimentação alguém que tem uma afinidade ainda maior. E é, no meu caso, no meu protocolo, é de acorela, né? Mas a acorela, o coentro, o selênio, são alimentos que vão ter essa afinidade muito grande com o mercúrio e depois vão acabar removendo do nosso corpo. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui. Alessandra Pobel, boa tarde. Qual o nome do dentista que atua no Rio de Janeiro? Não tem a menor ideia. É Marta Faz Sol. Marta? Marta Faz Sol. Faz Sol. Faz Sol. Rosângela Melo, abraço, João Carlos Baldan, atento ao tema. Gratidão sempre pelas valiosas informações. O Carlos Piquele, eu já falei. Júnia Menberg, está direto da Austrália. Pelo menos a última vez que eu falei com ela, estava na Austrália. Também acompanhando o nosso programa ao vivo. É, muito bem. Então, nós estamos falando aqui da inversão de frequências. Falamos da importância da, de a clorela. A clorela que a gente utiliza, obviamente que a gente faz a inversão. Utilizamos vários produtos para inverter essa, essa frequência do metal tóxico. Principalmente dos metais tóxicos, usamos a clorela para fazer aquilação. E a aquilação, ela agarra esses metais tóxicos e tira do organismo. Vamos lá então aos sintomas da exposição do vapor de mercúrio. Desculpa, quer só voltar no slide de como acontece. Esse aqui? É. É o que tem o mercúrio dentro. O mercúrio está ligado à tubulina. Esse aqui não. É esse aí, exatamente. Então, coloca o seu ar aqui para mim, por favor. Então, ali está a tubulina. Esse aí é um outro vídeo que também está na internet, né? A Universidade de Calgary, no Canadá, eles fizeram um experimento onde eles pegaram neurônios e fizeram a sua reprodução. Então, eles conseguem mostrar como os dendritos, né? Eles acabam se desenvolvendo e quando você aplica o mercúrio, como existe a degeneração desse neurônio. Então, eles vão, o mercúrio ele se liga à tubulina, que é um aminoácido que vai fazer o encapamento da neurofibrila. Então, a neurofibrila seria um fiozinho de cobre e a tubulina, a capa, né? Desse fio. Então, o mercúrio ele vai e se liga exatamente a uma parte onde a outra tubulina se ligaria. Então, para fazer essa remoção, nós temos que aplicar os frequenciais ou uma outra forma que module, que libere esse mercúrio para que ela possa de novo se ligar e fazer essa proteção da neurofibrila, né? Então, aí sim a gente libera ele e a corela, esses alimentos que tem esse grupo de enxofre, eles vão e se ligam e acabam saindo. Então, eu vou tentar localizar aqui no filme o trecho que faz, que se refere ao neurônio reagindo diante do... Olá, meu nome é Rodrigo Ventsink, sou dentista formado há mais de 20 anos e após várias pós-graduações, tenho a honra e o privilégio de ser o primeiro dentista no estado de São Paulo a receber o certificado de remoção segura do amálgama, emitido pela International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Nesse vídeo, gostaria de compartilhar com vocês o resultado de alguns estudos que têm sido feitos referentes à intoxicação por mercúrio. A colocação do amálgama dental, assim como a sua remoção, são extremamente perigosos para a nossa saúde. Apesar de ter encontrado mais de 700 artigos condenando o amálgama dental, muitos estudos ainda devem ser realizados. Ótimo! A primeira parte deste vídeo foi idealizado para a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Nele podemos ver um dente extraído que contém uma restauração com amálgama dental. Quando pulimos, simulando o que estamos escovando, rangendo, mastigando, comendo chicletes, vejam o vapor de mercúrio que vaza desta restauração. Impressionante a quantidade de mercúrio que inala um paciente que tem restaurações em amálgama em sua boca. O mercúrio é um metal líquido que evapora a uma temperatura extremamente baixa. Conforme o atrito da broca dental, na sua remoção, existe o aquecimento e libera centenas de vezes mais vapor de mercúrio que pode intoxicar o paciente, a equipe dental e o meio ambiente. Diversos tipos de tratamentos sistêmicos efetuados por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etc. podem ser muito prejudicados. Um estudo feito na Universidade de Calgary, no Canadá. Para realizar este estudo, foram cultivados neurônios e observaram seu desenvolvimento em microscópio eletrônico. Os dendritos se desenvolvem a partir principalmente das proteínas, a actina e a tubulina. A neurofibrila é como se fosse um fio de cobre que leva os estímulos nervosos pelo corpo. A tubulina protege este fio com uma capa protetora formando um citoesqueleto. Observe atentamente quando coloque um pouco de mercúrio próximo a essas terminações nervosas. O mercúrio se liga à tubulina, impedindo a ligação com outra tubulina, deixando este fio sem proteção, causando a degeneração do neurônio. O mercúrio também se liga a uma enzima dentro da célula, nos mitocôndrias, que impede a formação de energia. Muitos artigos relacionam o mercúrio das restaurações com fadiga, perda de memória, Alzheimer, doenças degenerativas, depressão, irritabilidade, insônia, problemas renais, etc. A remoção das restaurações de amálgama, quando for indicado, deve ser feita de forma segura, seguindo um rígido protocolo. Devemos sempre ter em mente Segurança do paciente Utilizar máscara com oxigênio para evitar a inalação do ar contaminado Isolamento absoluto Campos e óculos de proteção Sugador de alta potência Protocolo específico para sua remoção Segurança do dentista e equipe Gorros, aventais descartáveis, luvas, óculos e máscaras especiais Segurança do meio ambiente Sugador especial, que recolhe e não envia para o esgoto os restos de amálgamas Aspirador, que remove da sala os vapores de mercúrio Mas qualquer coisa, Valdão, pode deixar o meu contato Eu mando via WhatsApp, meu telefone é o 11, né? 9-8-1-2-1-5-8-8-8 E eu terei muito prazer em enviar esse videozinho Que eu acabei compondo juntamente com esses dois vídeos Eu fiz um videozinho para mostrar essa degeneração do neurônio, né? O quanto que a restauração de amálgama, ela acaba liberando de mercúrio E com uma pitada de como se faz a remoção segura Os cuidados que a gente deve tomar Então, quem quiser O filme é bem interessante Manda um WhatsApp Tá para 9-011-9-8-1-2-1-5-8-8-8 Terei muito prazer em enviar Repete o celular para quem está no ponto 011-9-8-1-2-1-5-8-8-8 Xeré, que vamos colocar o... Xeré que está aí, não? Coloca para a gente, meu computador no ar, por gentileza Para a gente mostrar uma tabela sobre os sintomas Da exposição do vapor ao vapor de mercúrio Então, aí, qual a sua explicação? É, na verdade, aquilo que você fez, falou no início, né? São vários problemas que ele pode acabar ocasionando Devido a essa... Para-se as reações dentro da célula Para a produção de energia Então, a fadiga é um dos principais sintomas, né? Mas pode acabar também gerando problemas psicológicos Problemas... Neurológicos Endócrinos Missônia Missônia Tem artigos mostrando que, principalmente nas mulheres Que tem acima de sete faces Sete faces de amálgula na boca Elas podem acabar ficando um pouquinho mais irritadas Do que as outras que não têm Sete faces Sete faces, é Agora você imagina uma boca inteira, né? Então, está muito relacionado também Sinais e sintomas A perda de memória Então, uma pessoa vai falar Nossa, peraí Eu esqueci que ia falar Até a proteínia e síndrome de nefrite, né? Está falando aqui Principalmente vai para os quins O mercúrio Então, tem uma foto no PowerPoint Que mostra exatamente Fizeram um estudo, se quiser Aqui nesse PowerPoint Vamos finalizar Só o próximo slide Que são mais sinais e sintomas e doenças, né? Que podem estar relacionados Então, veja aqui O Alzheimer O Parkinson Por causa da degeneração Dos neurônios Até esclerose miotrófica aqui Então, perda de audição Problemas periodontais Pensamentos suicidas Problemas de tiroides Reprodução Realmente são 250 Sinais, sintomas e doenças Que o mercúrio está relacionado E isso é um documento internacional, né? Doutor Rodrigo Isso é tudo baseado Em mais de mil artigos Nessa literatura científica Inclusive, quando eu conto com a literatura A International Academy of World Medicine and Toxicology Que é o IA OMT Eles têm um manifesto Que esse manifesto é um trabalho que eles fizeram Baseado em 904 artigos Então, ninguém está falando sem ter nada concluído E ninguém está falando nada Que não esteja baseado na literatura Que está achando na bola de cristal, né? Exatamente Podem procurar que vocês vão encontrar Só procurem no lugar certo Porque como eu acabei não encontrando Eu estou passando a referência de onde eu encontrei, tá? Que é aí na página da International Academy Ah, tem um gráfico aqui bastante interessante Testes comumente usados para constatação da presença de mercúrio Então, eu gostaria que você comentasse A análise de cabelo Então, uma coisa interessante para a gente comentar, Baldana É que todos os testes da nossa medicina alopática E que a gente conhece, né? Eles não têm praticamente testes para avaliar dentro da célula Então, todos os marcadores são extracelulares, né? E a gente está falando de reações que acontecem dentro da célula O doutor Matrix Então, para isso, a gente precisa alterar os paradigmas da medicina e da odontologia também Por isso que eu te falei que é a informação que vai acabar expandindo essa consciência, né? Se puder voltar lá no... Espera um pouquinho, eu só gostaria de falar um pouco sobre isso que é bem importante O que o Dr. Rodrigo está falando, que o exame de sangue hoje tem limites Nós temos que falar o português, claro, para o internauta Por quê? Existe hoje a matriz extracelular E hoje sabe-se que, antigamente pensava-se que tinha uma arteriola Que chegava a cada célula Levando o alimento e tirando os excrementos, tirando os rejeitos Acontece que se sabe hoje que não é bem assim Ou seja, tem uma arteriola que chega a um determinado ponto E tem um sistema linfático ali, ligado ao sistema linfático De uma matriz extracelular, chamada matriz extracelular Ou a matriz de Pischinger Pischinger estudou bastante essa matriz Na terapia neural nós estudamos bastante a matriz extracelular Porque ali também, além de tudo, está a memória E a terapia neural atua na matriz extracelular Então, às vezes, o sangue chega só num ponto E tem uma bolsa dessa extracelular Que tem várias, milhares de células Que são alimentadas por essa arteriola E o exame de sangue só vai na ponta da arteriola Não chega na matriz extracelular Então, contaminação de vírus Protozoários, prions, metais tóxicos Pode estar nessa matriz E o exame de sangue não observar Não apontar esse tipo de contaminação Está correto isso, doutor? Correto Então, agora sim a gente vai para o nosso slide Para falar dos testes mais utilizados Para detecção de mercúrio Vamos lá ao nosso computador, Shrek, por gentileza Então, o teste mais utilizado É o de mercúrio na urina E o de mercúrio no sangue Porém, o mercúrio, ele Por ser uma libase Rapidamente, ele entra dentro da célula Então, ele não se mostra Muitas vezes, só quando é uma computação Uma intoxicação aguda Uma intoxicação crônica É muito rápido que ele entra dentro da célula Então, existem alguns trabalhos Que mostram que Conforme se remove Os amalgamas se medem Você encontra o mercúrio Por mais 24, 48 horas 72 horas Mais do que isso, não Mas não é que ele saiu É que, na verdade, ele entrou dentro da célula E aí, esses marcadores não funcionam mais Mas existe outros, né? Como a análise do cabelo Que é muito feito pela O orto-molecular Tem também a biorressonância Tem o sensograma Teste muscular O ring test, né? Ring test Através da Applied Kisenology A sinestesiologia aplicada Um dos testes Que mais funcionam Pelo que eu tive pesquisando lá Com o pessoal da academia De toxicologia É o screen para metais Das fezes Porém, eu tive dificuldade De encontrar Em alguns laboratórios Então, não são todos Que De repente Eu não soube procurar Mas Quando eu procurei Perguntando se tinha Nas fezes Para mercúrio Me disseram que não Talvez seja um exame Que eles Não souberam me explicar direito Mas O que a gente tem Aliás, até um bom ponto Estamos fazendo uma pesquisa Lá na clínica Exatamente Para saber Eu selecionei Pacientes Que Estão em contato Por causa das restaurações Acima de sete faces E também Selecionei alguns dentistas Que tem Muita contaminação Na remoção E que não fazem De uma forma segura E agora a gente quer Mostrar Que na urina E no sangue Que eles já estão fazendo Esse teste Que não apresenta Porém que no sensograma E na bioressonância E na Na sinestesiologia aplicada Eles Eles estão presentes E aí Dá para Está se comprovando Depois na prática Então A gente está começando agora E É mesmo porque Na matriz também É muito complicado Talvez o de saliva Poderia implicar Ah, inclusive Com o de saliva Vamos fazer também O de saliva Então Vamos fazer um Uma bateria É Onde Quem faz um Não faz o outro Exatamente Para não ter influência Dos dados Depois a gente vai Pegar todos os dados E Chegar a um resultado Mas é isso Que eu Gostaria de mostrar Que os exames Extracelulares Não estão marcando Esses novos Paradigmas De exames Que Estão vindo aí Agora Recentemente Então Vamos voltar A nossa computadora A técnica de remoção Segura de amórbola De mercúrio Que é a sua Especialidade Principalmente agora Nesse momento Né doutor Rodrigo Isso A gente tem feito Muito Coloca lá O seu computador Cheque Por gentileza Temos recebido Muitas indicações De médicos Que já tem Essa visão Mais ampla Né Do todo Que entendem A Essa Importância De se remover De uma forma segura Mesmo porque O que acontece É que É que Às vezes O terapeuta O médico Ele vai e faz um tratamento Daí desavisadamente O dentista vai e remove De uma forma Insegura Pode acabar Influenciando Ou atrapalhando O tratamento Do médico Né Ou do terapeuta Como a gente conversou Tem alguns problemas Psicológicos Que são muito importantes Como pensamentos Suicidas Como o mau humor Insônia Dores de cabeça Que podem estar relacionados A contaminação Para o mercúrio E Às vezes O terapeuta Ele fica Desintoxicando Não O psicólogo Às vezes A desintoxicação Do mercúrio Pode ajudar bastante Né Assim como A remoção Sem ser segura Pode atrapalhar bastante Então É Super importante Essa 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 visão Integral Integrativa Da 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 Ourologia Da medicina Da psicologia Eu costumo Dizer Que A gente tem A visão Da estrutura Da emoção E da química orgânica E que a gente não consegue Desconectar Um do outro Então A gente precisa De uma equipe Né Para estar Atendendo O paciente Nas suas necessidades Como um todo Doutor Rodrigo Eu gostaria Que falasse Nesse momento Sobre Você falou agora Da remoção Não segura Quais são os riscos Porque você passa Uma broca Esquenta ali O mercúrio Está jogando isso Por mais que você aspire Quais são os principais Problemas da remoção Não segura Do mercúrio Então O grande problema É realmente O paciente Acabar se contaminando Com os vapores Né Do mercúrio Elementar E ele indo Para dentro Da célula E acabar Parando as reações Importantes Para o nosso corpo Assim como também Quando ele vai Para o tecido Neural Ele acaba Como a gente Mostrou naquele slide É uma pena Que não temos o vídeo Para mostrar Como que acontece Mas existe Uma degeneração Do neurônio E aquelas conexões Cerebrais Que acabaram Acontecendo Elas começam A se desfazer Uma coisa Desculpa Você perguntou Como O problema De remover Sem ser Seguramente Ah Só para Falar rapidamente Dessa remoção Segura A gente tem que ter em mente Que ela tem que ser segura Para o paciente Para o dentista Para o meio ambiente Então Para o paciente A gente deve Cobrir o paciente Com campos impermeáveis Máscara de oxigênio Devemos isolar Os dentes A serem trabalhados Então É uma pena Que não temos aqui A imagem Mas o paciente Ele fica realmente Completamente coberto E isolado Esse campo Que vai Ele não é Um campo qualquer É uma borracha Nitrílica Porque ela Impede Que passe Os vapores De mercúrio Pelo Pelo campo Quando a gente Coloca a broca Odontológica Para remover Existe um aquecimento Por causa do atrito Então Se conseguimos Colocar água Resfriada Resfriada Isso também Vai diminuir A quantidade De vapor Mas além disso Além de Tô Cálculos de proteção Campos Máscara Oxigênio A gente também Tem que ter um exaustor Para puxar Um exaustor Especial Que ele fica bem próximo A boca Para remover Esses vapores Que acabam Ficando no meio ambiente O ideal É que Infelizmente A gente ainda Não tem Essa infraestrutura É ter um Sugador Para que Não jogue Então ele vai sugar Dentro da boca Esses restos De amálgama E mercúrio E vai E não vai jogar No esgoto normal Que acaba indo Para as represas Para os rios Então ele fica Ele fica Colocado No Ele fica Com os restos Ali Num vidrinho Que depois A gente acaba Entregando Para 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 Anvisa Para Anvisa Exatamente Da mesma forma Que os restos De amálgama São entregues Eu quero agradecer Aqui a Zélica Rodrigues Que está falando De campo Grande Do Loto Grosso Airaceu Na Silva Todos os testes São pagos Se você achar Onde que não paga Você me avisa Que eu vou fazer Rita Auxiliadora Assunto muito interessante Obviamente Realmente É muito interessante O doutor Rodrigues Tem muitas informações Para a gente Dar mais Mas nosso tempo Está chegando ao fim Doutor Rodrigues Infelizmente O nosso tempo acabou O pessoal Acho que o É muito Mas Chega aqui Parece que passa Mais rápido É a impressão De todos Inclusive a minha Então eu quero Deixar as câmeras Aberta Para a sua Mensagem final E as pessoas Que desejarem Mais informações Inclusive acesso A esses vídeos Que nós não tivemos A oportunidade De passar E exibir Aqui hoje Como podem fazer Bom Dan Primeiro Gostaria de agradecer Muito a oportunidade De estar aqui Outra coisa Eu só queria dizer Os colegas dentistas Se tiverem Interesse Se quiserem Entrar em contato Tá Em breve A gente vai Estar lançando Um curso De emoção segura E explicando Porque na verdade Quem mais contamina Nessa história São os dentistas Porque o paciente Às vezes remove Algumas faces Mas o dentista Ele tá removendo Às vezes o dia inteiro O mês inteiro E ele pode ser Uma grande vítima disso Então se quiser Por favor Já passei meu telefone Repete Repete 011-981-21-5888 E vamos ter Em janeiro Um curso De emoção segura Para poder explicar Como o dentista Também tem que fazer Para se proteger Tá certo Excelente Eu quero passar Eu peço ao xereque Para passar Nossos GCs Antes de encerrar Nosso programa João Carlos Baldam O whatsapp Para marcar a consulta É esse 11-9771-92266 O whatsapp Que eu respondo Assim que possível A loja virtual É loja.jcbaldam.com.br Acertou hein Xereque Aê Parabéns Instagram Arroba jcbaldam.acupuntura Youtube São dois canais Inclusive Onde estarão Disponíveis Esse programa De hoje É o João Carlos Baldam E o Além de Agulhas Acabou né xereque Ah e tem o site www.jcbaldam.com.br Eu quero agradecer A todos A participação A assistência As participações Rápidas Que foram Porque o tema Realmente é muito técnico Mas eu quero agradecer Mas eu quero agradecer O doutor Rodrigo 25 Que explicou De uma maneira Muito adequada De uma maneira Mais simples Para nós leigos Porque eu também Me considero leigo Neste assunto E temos certeza Que prestamos mais Um bom serviço Em relação Em relação A prevenção A saúde E a qualidade De vida Como é a missão Do nosso programa Eu desejo a todos Uma excelente semana E segunda-feira 14 horas Estaremos aqui Novamente Ao vivo Eu conto com a participação De vocês Assistindo no Youtube Clique lá Gostei Bacaninha Positivo E na medida do possível Divulguem o link Porque são informações Que são úteis Para todos Uma excelente semana A todos Até segunda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho